Mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença, mulheres que trabalham na promoção do ser humano e que mudam realidades. Por muito tempo as mulheres ficaram distantes da política. Finalmente no Brasil nasce essa direita ativa, essa oposição que luta por outras mulheres. E é essa força que vai trazer o PN Mulher. Nós já somos hoje o Mulher que Faz Acontecer. Onde as mulheres que estão em todos os cantos do Brasil anonimamente servindo para fazer um Brasil melhor. Porque juntas vamos poder transformar cada vez mais o Brasil. Principalmente pela nossa vida. Pelos rádios. Para que as leis do país, para que as ações e os serviços públicos venham ao encontro das necessidades e dos anseios das mulheres. E assim nós vamos ter uma sociedade muito mais igualitária e muito mais fraterna. E nós estamos por todas. Espero ver cada vez mais mulheres participando desse jogo. Eu quero te fazer um convite. Venha fazer parte do PL Mulher. Traga a sua luta. Feliz-se por você, por mim, por nós, por aquelas mulheres que ainda virão.